Oi gente, hoje eu estou aqui com ela, que ela é para fazer aqui um vídeo para o meu canal do YouTube. Você já pensava que ia ficar loira? Eu? Já. Ah! Não estou gravando não, bora. Selfie. Mexe. Mexe no cabelo. Mostra o cabelo. Mostra o meu estado. Não estou não. Tá afim. Gente, essa é a Rita. Eu. Olá! Rita? Rita? Olha! Está em Jansuada. Ah, você tem isso que show. Hoje, no Conversa de Salão hoje, Ritinha Cross fazendo as mãos. Hoje, 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 hoje é no YouTube. Hoje. Você tem que fazer as unhas. Mas a gente já fica só com as mãos. Ah, é fofa. Gente, então hoje nós estamos... Não? Não, nunca na vida. Sério? Não. Não, não. Tadinha. E nós estamos pintando esse cabelo. Não, estamos fazendo uma coloração. Estamos fazendo assim um leve... Vai. Segue sim. Acubriado. Acubriado. Cooper. Que a outra falou que não existe agora um pouco. Não. Existe Cooper? Existe? Existe sim. Cooper é cobre em inglês. Cooper. Cooper. Sim, como é a tendência. É verdade. Cooper. Exatamente. E eu já mostro aqui depois para vocês o resultado final. Aqui a gente está um bocado avermelhado, né? Não está um bocado avermelhado, mas eu gosto. Eu estou, mas é do blush. Eu não pus blush, hein? É um bocado assim vermelhado. Eu ponho bastante blush. Gosto, né? Adoro. Me fala uma coisa. O que está gostando agora da casa dos seguintes? Ah, depois aparece-me assim de surpresa. Ela fica sempre no momento que eu vou perguntar. Claro. Não, eu gosto desta casa. Acho que é completamente diferente das outras edições. E acho que eles estão um bocadinho estudados. Já vão um bocadinho muito preparados para o... Estudados quer dizer o quê? Que já não vão falar bacuradas como a Cátia falava? Sim. E como a Rita, como eu falava. Eu também estudei muito aquilo, mas... Exato. Verdade. Não dá para mais. Já voltamos, então, com o cabelo... Foi isso. Gente, põe um like aí no YouTube, né? Põe um like no YouTube. Segue aí, subscreve no canal. Vai lá também na página Carlos do Cabelereiro, no Facebook e no Instagram. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau.